Começando mais uma batalha mortal, aquela cópia do Peter, sabe, do Enerdi, porém com animais. Aí você se pergunta, como esse biólogo tem essa voz fina? Porém, hoje temos de um lado aquela aranha que todo mundo pede para eu pegar, a viúva negra. E do outro, um escorpião com um veneno capaz de matar uma pessoa adulta, o escorpião amarelo ou escorpião assassino, dependendo das regiões. E lembrando que se você é um predador beta ainda, ou como eu gosto de dizer, betinha, e você quer se tornar um predador alfa, vem aqui embaixo e faça o meu curso. Link na descrição ou nos comentários fixados do vídeo. Corre lá, porque vamos ter uma grande surpresa que é um grupo fechado no Facebook, um grupo ultra secreto, onde eu vou administrar conteúdos todos os dias lá. Oponentes. Viúva negra, talvez, talvez não. Ela é a aranha mais popular do mundo. Até porque ela é representada por uma heroína nos cinemas. E como uma criatura, ela é seduzente igual a Scarce de Johansson. O Peter deve estar frustrado com o adiamento desse filme, que não sai nunca, mas todo mundo quer ver esse filme. Ela é uma das únicas criaturas que tem vantagem sobre a Vespa Caçadora. Aranha que nunca perdeu aqui. Para vocês terem uma ideia da potência dessa aranha. Ela tem uma técnica, estilo Indiana Jones, que usa sua teia como chicote para defender e imobilizar as suas presas. Se uma Vespa vem para atacar, a aranha vai para uma parede, protege suas costas e se defende com suas patas traseiras e sua teia. Se não tiver uma parede por perto, ela vira meio que de ponta cabeça. É uma forma fatal e bela de matar. Então, jovem mancebo, peraí. Isso também é do Peter do canal, hein, nerd? Não, eu não posso copiar tudo também. Como citei exemplos de filme, não é de se esperar menos de uma criatura como essa. A Viúva Negra possui uma toxina neurotóxica, que atinge o sistema nervoso da vítima, causando paralisia. E como minha última ex-namorada, a Viúva Negra tenta comer o parceiro durante o Tuplet, o Prino, a Tio Fai. Então, fiquem espertos aí com as namoradas que vocês arrumam. E essa aranha tem que ser berés mesmo. Ela tem que ser força bruta pura e magnífica. Uma elevada força maravilhosa. Porque o seu adversário é pauleira. Do outro lado, o escorpião amarelo. E lembrem que alguma das imagens que eu mostro aqui do vídeo pode ser que não seja das espécies que eu estou falando no vídeo. É só para deixar o vídeo mais dinâmico. Os escorpiões são mais pique-brinders. Eles são mais frios e calculistas. Esperam o adversário tomar iniciativa. É como um guerreiro completo. Uma defesa espetacular. Usando suas pinças. E como em uma guerra, ele se defende com o seu escudo. E golpeia com sua lança repleta de veneno. O escorpião amarelo é mais fino e ágil. Então, se precisar, ele consegue ser veloz. Mas por ter uma visão ruim, ele é muito dependente de seus receptores químicos que ficam localizados debaixo do seu corpo. Um animal que mudou pouco durante a evolução. É como o jazz clássico. Suave, calmo e impactante. Vamos ao combate. De um lado, você. Sim, você mesmo que não deixou o like ainda. Vem aqui, deixa o like e vença esse combate. Porque o ambiente do combate é uma floresta densa. Com um terreno cheio de folhagens e troncos mortos. A viúva negra tende a ficar na sua teia esperando uma presa. Mas por causa de um vento, ela acaba tendo que ir para a terra firme. Para procurar um novo ambiente para a construção da sua rede da morte. Enquanto o escorpião anda pelas folhagens em busca de um alimento. Com seus receptores químicos, ele sente uma deliciosa criatura se aproximando. Essa deliciosa criatura é uma aranha mortal. Que visualiza o inimigo amarelo. O escorpião espera a viúva se aproximar. Ela então, ousada, vai para cima do escorpião. Ele ataca com suas pinças, mas erra. Porém, atinge seu ferrão na aranha. Mas como teste, sem ejetar veneno. Eles têm esses costumes. Até as aranhas de dar alguns botes, algumas ferroadas de mentira para testar o seu oponente ou sua presa. A aranha percebe a diferença de habilidade no solo. Ela então, usa sua maior técnica. Ela vira seu abdômen para cima e suas patas traseiras também. Ela se arma ao contrário. Quando o escorpião avança, ela se defende com suas patas. E numa velocidade enorme, envolve as pinças do escorpião. As prendendo. Estilo o Homem-Aranha com seus adversários. Mas para finalizar a batalha, ela precisa pecar o adversário. Mas ela nota que fugir é o melhor caminho. Entretanto, o escorpião está com fome. Uma espécie rápida e ágil. Ele levanta sua cauda com tudo. E desfere um golpe no abdômen da viúva negra. Injetando uma toxina forte. Ela se debate de dor. Ele apenas observa sua adversária morrer lentamente. Para depois se alimentar. E sair como vencedor dessa batalha épica. Foi uma batalha difícil de fazer. Porque os vitoriosos são os animais com maior porcentagem de ganhar. Mas não quer dizer que eles não perdem às vezes na natureza. Os resultados são os que ganham mais vezes nos encontros. Para deixar mais claro aqui para você que não entende a batalha mortal. Por exemplo. De 10 encontros entre esses animais. 6 vezes o escorpião vai vencer. E 4 vezes a viúva negra vai sair vitoriosa. E outra coisa. Quem discorda de batalhas e dessas coisas. Pode comentar aqui livremente. Mas nunca. Jamais. Never. Levem em conta batalhas ou animais em cativeiro. Eu vou explicar rapidão aqui para vocês um conteúdo fenomenal. Então vamos lá. Quando um animal está em cativeiro. Ele pode atingir por exemplo uma centopéia gigante. 30 centímetros facilmente. Porque ela tem alimento disponível sempre. Já uma centopéia na natureza. Para ela atingir esse tamanho. Ela precisa passar por batalhas. Caçar alimento. Passar por tempestades. Mudanças terrestres. Tudo. Então imagine um animal que tem mais vivência contra um animal de cativeiro. Não tem nenhuma capacidade de um animal de cativeiro vencer. Por que? Ele está ali só com Nutella. Enquanto a nossa selvagem tem que lutar pela vida todos os dias. E eu espero que você aí. Mais uma vou explicar. Entendeu? Que aqui eu fiz uma brincadeira com o Peter do E-Nerd. Porque todo mundo fala assim. Parece que a batalha mortal do E-Nerd. Sim. Esse formato aqui foi baseado no E-Nerd. Na batalha mortal. Mas para vocês terem uma ideia. O vídeo de hoje. O roteiro. Foi baseado em um vídeo de culinária. Sim. Para vocês verem que mesmo uma ideia pode ser diferente. O formato aqui é totalmente diferente. E eu gosto muito de fazer essas batalhas. Tem uns monsters e bugs também. Do Discovery que é semelhante. Só que daí mostra realmente as batalhas acontecendo. Aqui são animais que quase nunca se encontram. E se você quer fazer parte do grupo secreto. E se tornar um Predador Alpha. Link do curso. Porque mês que vem vai sair conteúdo novo. Maravilhoso. E eu vou revelar o grupo. Até a próxima. Se inscreva no canal. Compartilhe. Porque isso é muito importante. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau, tchau.